Olá, meninas! Vamos refletir comigo hoje? Uma garota segurava em suas mãos duas maçãs. Sua mãe entrou e lhe pediu com um belo sorriso. Querida, você poderia dar uma de suas maçãs para a mamãe? A menina olha para sua mãe durante alguns segundos e morde uma das maçãs. Logo em seguida, ela morde a outra. A mãe tenta não mostrar sua decepção quando sua filha lhe dá uma de suas maçãs mordidas. A pequena olha para sua mãe com um sorriso de anjo e diz Essa é a mais doce, mamãe. Pouco importa quem você é, qual a sua experiência, competência ou formação. Espere para fazer o seu julgamento. Dê aos outros o privilégio de poder se explicar. Mesmo que a ação pareça errada, o motivo pode ser bom. É isso aí, meninas. Reflitam nessa mensagem. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.